Você não pode falhar vestindo a unção. E depois o Senhor fala sobre uma unção massiva. Ele está falando sobre um aspecto pesado da unção que você precisa. Quando você fala, Deus fala, eu quero que você ande numa unção massiva. Ele está falando, eu quero que você ande em todas as minhas habilidades. Deus falou, eu estou fazendo disponível todas as minhas habilidades para você através do meu espírito. E eu quero colocar isso sobre você. Eu quero colocar uma unção massiva sobre você agora, essa manhã, para que você possa ficar firme contra qualquer coisa que venha, que tenta mexer com a sua vida. Eu quero que você funcione no poder a partir de hoje em diante. Sabendo que você está no controle. Amém. Fique de pé. Vamos ler um versículo para ficarmos preparados para aquilo que o Senhor quer que a gente saiba. Eu vou te falar já adiantadamente sobre com o que estaremos lidando, porque isso veio da esfera do Espírito e é tão massivo e tão produtivo. E eu quero que você ouça isso. E eu quero que você anote isso. Vivendo debaixo de uma unção massiva. Primeira vez que eu ouvi isso, eu estava orando essa manhã e o Senhor me falou isso. Vivendo debaixo de uma unção massiva. Massiva significa grande, largo. Significa sólido, pesado em estatura, largo em escopo ou grau, sem nenhum formato regular, bem sucedido ou influenciável. Ouça isso agora. Quando ele fala sobre viver debaixo de uma unção massiva, são as habilidades massivas de Deus. Uma unção massiva. Em outras palavras, não é só uma unção, mas é uma unção que cobre todas as avenidas da sua vida. Cada situação. Cada mover que você faz. Cada movimento que você faz. Cada pedaço de poder que você precisa. Você não vai sair daqui derrotado essa manhã. Você não vai sair daqui preocupado com nada, porque você vai sair daqui vestindo. Eu nunca havia ouvido isso antes. Já li milhares de livros, eu nunca ouvi. Ele falou para mim, essa manhã, eu estava entrando para pegar o meu terno, para ver qual terno que eu iria vestir. Ele falou, eu quero que você ensine a ele sobre como vestir uma unção massiva. Não é o terno que você está vestindo, é a unção que você está vestindo. Não é o vestido que você está usando, é a unção que você está vestindo. Você me acompanha? Eu nunca havia ouvido isso antes. Já ouviram isso antes? Nós vamos entrar mais nisso. Então, um versículo para a gente ver com isso é Lucas 4, 18. Todos os anos que eu tenho lido esse versículo, eu não sabia o que significava, mas essa manhã ele vai nos revelar o que uma unção massiva significa. Uma unção massiva, ela consegue lidar com qualquer coisa. Em poder. Reconhecendo que não tem nada que possa surgir que possa te tirar. Eu tenho vitória sobre todas as situações. À medida que eu me rendo ao poder do Espírito Santo. Jesus tentou nos dizer isso em Lucas 14, 4, 18. E hoje, isso está vindo para você. Fala, unção massiva. Eu vou sair daqui, vou viver o resto da minha vida debaixo de uma unção massiva. Isso significa, filho, que não tem nada que você não possa lidar. Isso significa que a sua vida vai ficar grávida com a presença de Deus. O Espírito do Senhor está sobre mim. Jesus fala para nós sobre essa unção massiva. Porque ele me ungiu para pregar. Olha ali, olha o que ele fala. Deus falou com ele. Ele me ungiu para curar os quebrantados de coração. e pregar a libertação para os cativos. E recuperação de vista para os cegos. E libertar aqueles que estão machucados. O que sobra aqui depois disso? Todos os aspectos da vida estão cobertos essa manhã. Você vê novamente, em Atos 10, 38, Jesus novamente revela como que Deus ungiu Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder, que foi por toda parte fazendo o bem, curando todos os que estavam opressos pelo diabo. Isso é Atos 10, 38. Nós temos que meditar nesses versículos para podermos substanciar esse poder massivo, essas habilidades massivas, essa unção massiva que Deus está colocando sobre você essa manhã. Eu nunca havia ouvido isso antes. Todos os meus estudos, vestindo uma unção massiva, em outras palavras, não é um aspecto de poder, mas é todo o poder. Então, no nosso texto, em 1 Coríntios, capítulo 2, agora temos um entendimento melhor. Abre lá. Daqui a pouco você já vai sentar. 1 Coríntios, capítulo 2, nós precisamos ver isso. Ali, Jesus fala sobre toda essa unção. O que essa unção vai fazer quando você está coberto com ela? Ele falou, vai curar os quebrantados de coração, libertar os cativos. Agora, aqui, Paulo, o apóstolo Paulo está apontando como que essa unção massiva pode ser obtida no Espírito. Para isso acontecer, irmãos e irmãs, você precisa estar sentado debaixo de certo ensino específico, de um certo tipo de ensino. você não pode sentar debaixo de ensino florido, com um bonitinho. A pregação precisa ser liberada para o Espírito Santo. Qualquer coisa que o Espírito Santo quiser fazer, qualquer caminho que ele quiser ir, você entende. Precisa ser liberado para o Espírito Santo liderar para esse poder poder fluir e não vai ser negado por homens. A pregação organizada é errada. Ela tem formato. Você precisa aprender a fluir com o Espírito Santo. O que eu disse? Aprender a fluir com o Espírito Santo. Agora, note, você leu em Lucas 4, 18, Atos 10, 38. Agora, aqui, o apóstolo vai revelar como a unção massiva é transferida para o povo de Deus. Para isso, para passar a unção massiva, você precisa pregar a partir da unção massiva. A unção mais unção igual a unção. E aí, é isso que você precisa. Eu quero que a gente... Um padrão de pensamento aqui antes da gente sentar. Nós estamos falando sobre uma habilidade divina. O que eu disse? Não é... Você vê, você não é uma pessoa normal. Você não é regular. Aquele que anda na revelação de sua filiação e sua conexão com Deus não é uma pessoa regular. Essa pessoa carrega milagres dentro dela. Cada um de vocês aqui é um carregador de milagres. Você é um carregador de sinais. Você é um carregador de maravilhas. Você às vezes fica, cadê esse sinal maravilha? Mas você tem que estar debaixo da unção na presença de Deus para ver. Você é suposto a mudar toda uma situação quando você chega em algum lugar. Todas as coisas erradas são obrigadas a se dobrar. Então, aqui em 1 Coríntios, capítulo 2, Paulo diz, eu, irmãos, eu vim a vocês não vim com excelência de palavras ou sabedoria declarando a vocês o testemunho de Deus. porque eu me determinei, eu determinei a não saber nada entre vocês. Isso é poderoso aqui. Veja, a não ser Jesus Cristo e Ele crucificado. Agora, note, ao vestir essa unção massiva, a fraqueza ainda está ali, a enfermidade ainda está ali. Mas quanto mais fraco você fica, mais massiva a unção fica. Eu disse, quão mais fraco você fica, mais massiva a unção fica. porque, veja, você não está dependendo do seu próprio poder. Você não está dependendo no acadêmico, no aspecto acadêmico. Você não está dependendo do dinheiro. Porque eu determinei a não saber nada entre vocês a não ser Jesus Cristo e Ele crucificado. Esse é o segredo ali. Depois, Paulo falou, eu estava com vocês em fraqueza e em temor e muito tremor. Note essas palavras, fraqueza, temor e muito tremor. Significa igual a unção massiva. Veja, porque você sai do caminho, sai da frente. Você entende o que eu estou falando? Veja, a sua fraqueza, seu tremor, eles te mantêm fora do caminho para Deus agir. Você para de, você para de tentar funcionar, me ouça, você para de tentar funcionar no alto esforço. A unção não é educada. porque não existe nível ou grau que possa classificar a unção. A unção significa que você já graduou com a unção sobre Satanás e sobre todos os poderes do inimigo. A unção é um diploma divino. Então Paulo disse, e você não precisa falar bonito para andar na unção. Você não precisa ter uma gramática boa para andar na unção. Jesus, glória a Deus por isso, aleluia. eu sinto a unção já vindo agora aqui. Meu Deus! Oh, meu Deus! Oh, meu Deus! Poder massivo vindo sobre o povo de Deus essa manhã. Oh, meu Deus! Oh, meu Deus! Oh, meu Deus! Olha o versículo 4. E as minhas palavras e a minha pregação não foram com palavras eloquentes de sabedoria humana. Oh, mas olha aqui o final desse versículo. Oh, olha aqui o que a unção massiva vai fazer. Mas em demonstração do Espírito e de poder. para que a sua fé não fique firme na sabedoria de homens, mas no poder de Deus. Eu pensei que eu já tinha acabado de ler, mas tem um outro versículo que eu penso que a gente precisa olhar. Vamos ver Romanos capítulo 15. Depois a gente já vai sentar rapidinho. Romanos 15. Eu vou ficar de pé no culto todo. Você já vai sentar. Romanos 15. Romanos 15. Romanos 15. Romanos 15. versículo 19. Romanos 15, 19. Através de sinais poderosos e maravilhas pelo poder do Espírito de Deus. Olha lá. Sinais poderosos e maravilhas começarão a manifestar na sua vida. Bençãos, ouça-me, bençãos que você nem consegue explicar. você recebe isso? Veja, quando você veste essa unção massiva, coisas sobrenaturais começam a acontecer que você não consegue explicar. Vocês não estão empolgados aqui. Deixa eu falar isso novamente. Bençãos massivas começam a acontecer quando você veste a unção massiva. não, vocês não estão recebendo ainda. Você sabe o que eu estou falando quando a gente fala sobre uma benção massiva de Deus? você sabe o que isso significa? Não existem limites. Veja, se você não responder, você não consegue receber. Se Deus te manda uma palavra e você fica assim de qualquer forma, você não está acreditando no que Ele está te falando. Eu estou aqui sentado aqui em pé, todo mundo debaixo do som da minha voz pela operação de uma unção de bençãos massivas e vocês não vão dançar? eu não sou o vendedor de leite, eu sou um mensageiro de Deus e Ele está me enviando uma mensagem para você, Ele está enviando uma mensagem para você que você está a ponto de andar em bênçãos massivas e você veio vestindo uma unção massiva e agora você vai ser abençoado massivamente. Deus está a ponto de fazer coisas funcionarem para você. Outras pessoas vão ser abençoadas porque você está no mesmo ambiente delas. Deus não gosta de enviar nada onde as pessoas não recebem. Eu não sou só falando aqui em cima. Deus está dizendo que essa unção massiva sobre a sua vida vai produzir bençãos massivas. as pessoas virão até você e perguntar quem fez isso por você aí você vai testemunhar que Jesus Cristo é o Senhor. Como que você chegou aqui? Quem você conhece? Com quem você está conectado? Por que que a sua vida é tão abençoada massiva? Por que você é tão abençoado? Por que você é tão feliz? Por que você está tão bem? Por que você é tão livre? Oh, meu Deus, me ajuda aqui. Por que você é tão feliz? Por que você é tão cheio de alegria? milagre? Tchau, que mec. Tchau, 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 tchau. Eu vou te mostrar mais um versículo As coisas vão começar a acontecer para você Agora você vai estar vestindo essa unção massiva Atos de capítulo 19 Versículo 11 E Deus fez, operou Esqueça Paulo Qual é o seu nome? E Deus operou milagres especiais Pelas mãos de Tiago Larry Você está vestindo a mesma unção Você me acompanha? Você pode se sentar Agora eu vou profetizar sobre você Anote o que você conseguir Assim diz o Senhor O seu tempo chegou Ouça A sua hora chegou Para um suprimento completo Da minha presença Para você experimentar A minha glória De novo E de novo E de novo Em todas as situações Todas as coisas Que vierem contra a sua vida Serão uma experiência gloriosa Porque a glória vai mover E vai tomar conta da situação Assim diz o Senhor O Senhor me deu essa palavra Existe um fluir Existe um fluir Que eu quero que os meus filhos vivam dentro Através de habilidades sobrenaturais Eu vou te dar isso novamente Você está ouvindo Existe um fluir Que eu quero que os meus filhos vivam dentro Minhas habilidades sobrenaturais Onde as obras do inimigo Não terão poder Na sua vida Assim diz o Senhor Ele me deu isso profeticamente Que as obras do inimigo O que? As obras No plural Do inimigo Não importa o que ele tente Não terão poder Sobre a sua vida Diga Eu estou coberto Com a unção massiva Eu estou coberto Com as habilidades massivas de Deus Eu estou coberto Com habilidades sobrenaturais Não importa Como eu me sinta Eu sei disso Você está pronto? Você não pode falhar A nenhum momento Ou em nenhuma situação Quando você completamente confia em mim Operando Ouça Na minha Na minha persuasão divina Eu vou te dar isso novamente Isso é o que o Senhor está falando para você Você vê que essa manhã O Senhor está falando isso para você Ele diz Você não pode Não tem como você falhar Diga Eu não posso falhar Em nenhum momento Ou em nenhuma situação Quando você confia completamente em mim Operando Na minha Persuasão divina Irmãos e irmãs Eu quero que você saiba O que Deus está falando para você Deus está dizendo Eu quero que você seja Persuadido divinamente De que ninguém e nada Podem parar você De ser abençoado Ok Alguém vai ser abençoado agora Eu sinto vontade de profetizar aqui Ainda Desculpa Ainda estou profetizando Então não importa como as coisas estejam parecendo Ainda é a profecia Não importa como as coisas estejam parecendo A sua vida será baseada em quem você sabe Em quem você conhece Não importa como as coisas estejam parecendo A sua vida Minha vida é baseada em quem eu conheço Qualquer coisa que não estiver certa Tem que mudar por causa de quem eu conheço Fala comigo aqui Deixa eu pregar aqui em cima Mantenha seus olhos em mim Através da minha palavra Sabendo que não pode ter Nenhuma falha Na minha palavra Nesses tempos de agora Esses tempos de agora É o que ele está falando Uma noite de falar Nesses tempos de agora Fique quietado E saiba Que eu sou Deus Não importa o que eles estejam falando Eu sou Deus Essa é a minha palavra Sabendo Já estou acabando com a profecia Sabendo Que você está completamente coberto Nunca ouvi isso antes Esses são vitórias grosseiras Nunca tinha ouvido isso antes Nas nossas vidas Então ele diz Alegre-se 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 Eu vejo alguns de vocês Não estão se alegrando Alegre-se 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 Porque você tem a vitória Pode parecer que você não tem Mas você tem Eu sei que eu tenho a vitória Fala pra alguém Eu sei que eu tenho a vitória Não importa o que que seja Que está acontecendo Eu tenho a vitória Senta aí e começa a anotar Vivendo Debaixo de uma unção massiva Deixa eu te dar Quando você está trabalhando a seu favor Quando você se rende a ele Eu disse isso Eu vou dizer novamente Ficando Esfregado Com a presença fresca de Deus Não, vocês não ouviram Esfregado Em outras palavras Está aí Cada mover que você faz Você sabe que Deus está esfregado em você Está espreado em você Deu um spray assim É assim que você está lidando agora A situação que você está lidando agora A presença de Deus está um spray assim em você Está esfregada Não se renda a situação Renda-se a presença de Deus Não, deixa eu te falar novamente Não renda-se a situação A situação está contra você Não renda-se a situação Renda-se a presença de Deus E nós começamos essa mensagem Vivendo em demonstrações No plural Do espírito e de poder Agora Louvado seja Deus É bom falar mesmo Deixa eu ver O que ponto eu vou entregar Para você agora Ouça com bastante atenção Eu quero que os jovens Me ouçam com bastante atenção Também Eu vejo as jovens E os jovens Me ouçam com bastante atenção Essa é uma questão de vida Uma vida de sucesso Ou uma vida de falha De derrotas Se você Uma vida de derrotas Ou uma vida de sucesso Está diante de você agora Se você for depender Do sistema desse mundo Se você for depender Dos homens E não depender Do Espírito Santo Vai ser uma questão De uma vida de derrota Ou de falha Ou de vitória A unção Fala Eu estou ouvindo Cresce À medida que ela é Buscada Da forma correta Pelos motivos Corretos E os motivos Corretos são Para você Cumprir a missão Que Deus tem para você Deus O Senhor está em primeiro lugar Eu anotei isso Eu tenho prestado atenção Ao longo dos anos Que os homens Têm falhado Ao entrar na unção De verdade Não sabendo Que a unção Não é uma emoção Mas ela é uma força Sobrenatural Você está ouvindo? É uma pergunta Que Deus quer te fazer Você está pronto Para deixar Deus demonstrar O poder da vida Dele Através da sua vida Anota isso aí Faça isso pessoal Para vocês Diga Eu estou pronto Você coloca Na primeira pessoa Eu estou pronto Para deixar Deus Demonstrar O poder dele Na minha vida Demonstrar A unção Dele na minha vida Faça a sua vontade Senhor Se rendendo Aos poderes Sobrenaturais De Deus Através da fé E da sabedoria Dele Está pronto Para você pegar Irmãos e irmãs Vocês têm que ter Sabedoria Para andar na unção Você não pode ser estúpido Você não pode Você não pode ser carnal Você não pode Deixar seus sentidos Governarem você Para poder andar na unção Quando você anda Nesse tipo de unção Você anda Acima dos seus sentidos Acima do natural Ou qualquer coisa Que qualquer outra pessoa Fale para você É um outro tipo De dimensão Você é um filho de Deus Você tem direito De andar nessa dimensão Você tem o direito De andar no sobrenatural Sim O poder Que você não consegue Explicar Vitória Batendo Nas portas Da janela Na porta Ao mesmo tempo Tentando entrar Na sua vida Glória a Deus Você não pode Falhar Vestindo essa unção E depois ele fala Sobre uma unção Massiva Ele está falando Sobre um pedaço Um aspecto Cada aspecto Da unção Que você precisa Quando você fala De uma unção Massiva É o que eu estou Ouvindo agora Quando você fala De Deus Eu quero que você Ande em uma unção Massiva Ele está falando Para você Eu quero que você Ande em todas As minhas habilidades Oh meu Deus Vocês não ouviram isso? O que Deus Está tentando colocar Sobre você Essa manhã Deus falou Eu quero que você Ande Eu estou fazendo Disponível para você Todas as minhas habilidades Para você Através do meu espírito Uau Você ouviu isso? Deus está falando Eu estou fazendo Disponível Todas as minhas habilidades Para você Através do meu espírito E eu quero colocar Isso sobre você Bem aqui essa manhã Eu quero colocar Isso sobre você Eu quero colocar Uma unção massiva Sobre você Aqui essa manhã Para você conseguir Ficar firme Contra qualquer coisa Que vier contra a sua vida Eu quero que você Funcione no poder A partir de hoje em diante Sabendo que você Está no controle E aí eu te dou poder Veja Eu te dou poder Lucas 10, 19 Para pisar Sobre serpentes E escorpiões E todo o poder do inimigo Lucas 21, 15 Abre lá também Eu te dou uma boca E sabedoria Que o inimigo Não vai conseguir Vir contra você Essa é a unção Lucas 10, 19 Lucas 21, 15 Você vê esses dois versículos? Veja Eu te dou poder Para pisar sobre serpentes E escorpiões Sobre todo o poder Olha Presta atenção Sobre todo o poder Do inimigo E nada De nenhuma forma Machucará você Obrigado Jesus Lucas 21, 15 Agora Eu não quero que você Ande nisso Eu quero que você Fale nisso Eu não quero que você Só ande no poder Eu quero que você Fale com o poder Eu quero que você Deixa eu pregar aqui Essa manhã Veja Lucas 10 Lucas fala Sobre andar em poder Ele fala Eu te dou habilidade Para andar em poder Mas eu também te dou Para falar em poder Eu te dou uma boca E sabedoria Que todos os seus adversários Não conseguirão Vir contra você E te resistir Eles não conseguirão Vir contra você Ou te resistir Eu quero que você Ande no poder Eu quero que você Fale poder Eu ungi a sua boca Palavras que saem Da sua boca São ungidas Eu tenho uma boca E sabedoria De Deus Todo mundo fala Unção massiva Fala Eu estou coberto Com uma unção massiva Uma unção forte E a unção Irmãos e irmãs É uma habilidade As habilidades de Deus Através do Espírito Santo Não tente lidar com o problema Sem a unção Pause E deixe o Espírito Santo Entrar e te dizer Como lidar com aquilo Aqui é o que eu estou ouvindo Essa manhã Todos os seus predicamentos Estão acabados Todos os seus problemas Foram destruídos Você foi agora Você foi preparado Essa manhã Para uma vitória total Está vindo sobre você isso Está vindo sobre você aqui Está vindo sobre você Você está recebendo Uma ministração poderosa Aqui essa manhã Olha Romanos 8 Romanos 8, 11 Que você deixe o Senhor Essa manhã Ministrar Dões espirituais Sobre você É uma ministração Que está acontecendo agora Você vai deixar Ele Ministrar sobre você Deixa Ele Ministrar sobre você Segura aí Segura Isso é o que eu estou ouvindo Para essa manhã Olha no versículo 11 Veja Nós estamos tão acostumados A ir para a igreja só Não, não Tem mais acontecendo agora Veja Você não vem aqui Sai da sua cama Levanta de cama Você arruma Dirige até aqui Vem aqui para falar Ah, unção Vá para casa Não, você vai voltar Para casa vestindo algo Você não vai sair daqui Derrotado E o inimigo Você está ouvindo Qualquer coisa Que ele tentar fazer Contra você Ele não conseguirá Mais fazer Porque quando ele Vier da próxima vez Ele vai encontrar você Massivamente coberto Com a unção Quando você vem aqui O que tem que estar acontecendo Não é só música Não é só falar Sobre a Bíblia Mas uma administração Precisa estar acontecendo Algo precisa entrar em você Para te ajudar A andar Semana que vem Como você sabe Que você é Quem você é Você não pode dizer Sair daqui E falar Ah, eu já fui na igreja Não, eu sou a igreja Eu estou pedindo Para a glória Romper na sua vida De manhã Durante o dia Eu estou pedindo Para você ser Mergulhado Na presença De Deus E saber Que Deus te ama Senta aí Eu quero que você anote Vem, filho Quero que você anote Cheque de mil dólares Eu quero que você anote Teve outro que Ele manda Trinta e sete mil dólares Dois, três dias atrás Ouça Se rendendo Aos poderes Sobrenaturais De Deus Através da fé E da sabedoria Dele Agora Para você Vestir esse tipo De unção massiva E habilidades Massivas De Deus Você não vai Simplesmente Vestir por fé Pela fé É tão massivo Que você precisará Vestir também Através da sabedoria Em outras palavras Você precisará ter Você precisará ter Uma iluminação De que vai além De empolgação Porque é perigoso Porque você carrega Muito poder Você vai precisar Ter sabedoria E iluminação Você pode ficar empolgado Mas você precisa ter Uma iluminação Para entender Como se manter Seguro Firme Porque você está Vestindo tanto poder Você está vestindo Tanta força Você pode machucar alguém Então o que o inimigo Tenta fazer É fazer com que a gente Fique simplesmente Na arena emocional Na empolgação Na zona da empolgação Porque aí ele não quer Que a gente tenha A iluminação De quanto poder Nós carregamos Então ele faz com que a gente Fique só empolgado Para se mover Às vezes Quando a gente Não tem que mover Fique firme Aquietado E veja a salvação Do Senhor Às vezes Você não tem que falar nada Você não tem que fazer nada Só olha para ele Você não tem ideia De com quem você está Se metendo Você entende O que eu estou falando Agora não é tentar Fazer um monte de coisas Acontecer Falar um monte de coisas Nem orar Fique firme Quieto Aquietai-vos E sabéis que eu sou Deus Veja No espírito Algumas das suas maiores atividades É quando você não está movendo Como meditação Como meditação Veja A meditação Faz com que tudo que você faça Prospere Você fique quieto E assim ouvindo Às vezes Nós ficamos muito atarefados Tentamos fazer muitas coisas Tentamos amarrar Satanás Satanás já está amarrado Vai ficar perdendo seu tempo Fala para eles Senta aí Cala a boca Vai lá Abre 1 Coríntios Nós vamos mais alguns minutos aqui 1 Coríntios Eu quero falar um pouco mais Sobre essa unção massiva Quando você está vestindo Essa unção massiva Lá em 1 Coríntios capítulo 2 Eu quero que você olhe novamente lá Versículo 4 e 5 Minha pregação Não foram com palavras eloquentes Sabedoria humana Veja Veja A sabedoria dos homens Bloqueia essa unção A sabedoria do homem Tenta competir com essa unção Irmãos e irmãs Irmãos e irmãs Eu vou usar essa palavra Mas eu não quero usar De uma forma leve Eu quero que você pegue isso Nós estamos falando Sobre o sobrenatural Nós estamos falando Sobre Uma mudança divina Uma transferência divina Estamos falando Sobre um fluir divino Celestial Nós estamos falando Sobre O céu Reinando sobre o inferno Qualquer coisa que Satanás Tentar fazer Quando você chega no ambiente É suposto acabar aquela situação Que Satanás está fazendo Você precisa saber Quão poderoso você é Você precisa saber Você precisa saber Que você está vestindo Habilidades divinas Você não é uma pessoa regular Você não é um homem Uma mulher regular Você é um filho Filho e filha de Deus E você é um carregador Do poder de Deus Veja aqui Eu vou ler mais algumas coisas Ele diz aqui Meu Deus Versículo 4 1 Coríntios 2, 4 Vamos ler esses dois versículos Do 4 e 5 E as minhas palavras E a minha pregação Não foram com palavras bonitas De sabedoria humana Mas em demonstração Do espírito e de poder Para que a sua fé Não se repouse Em sabedoria de homens Mas no poder de Deus Você está pronto? Agora, deixa eu ver aqui Esses são os segredos Que mantêm a glória de Deus Fluindo na sua vida Agora, a glória de Deus É tudo o que Ele é Tudo o que Ele tem Tudo o que Ele pode fazer É a presença dEle Você precisa ter Se você sentir ou não Você precisa ter a presença de Deus Completamente na sua vida O tempo todo Veja Somente o Espírito Santo Pode te manter Pode manter a glória de Deus Fluindo na sua vida Veja Você não é suposto A entrar na presença de Deus Você é suposto A viver na presença de Deus Você não é suposto A orar Para entrar na presença de Deus E você vê Quando você está vestindo Essa unção massiva Ela constrói Ela suprir Supre os desejos Do seu coração Coloca dentro do seu coração Um desejo de glorificar Deus O tempo todo Glória a Deus Qual Senhor Qual Senhor Qual Senhor O céu Precisa prevalecer Sobre o inferno Na sua vida Todo o impedimento Toda a força impedidora Precisa ser movida Prendendo o inimigo Debaixo dos seus pés É isso que ele É onde ele tem que estar Sempre Enforçando Seus direitos divinos Com a sua boca Dada por Deus Com sabedoria Dada por Ele Isso ele vai te dizer O que falar Se alguém tentar Mexer com você Ele vai te dizer O que falar E aí ele vai garantir Deixe a justiça A santidade E a santificação Estarem presentes Na sua vida O tempo todo Deixe a justiça A santidade E a santificação E a santificação Estarem presentes O tempo todo Não medir que você Não possa viver justo Não medir que você Não possa viver santo Não medir que você Não possa viver santificado Você não pode deixar sua carne E ficar no controle Quando aquela unção massiva Está sobre você Você não pode ser Um prostituto Você não pode ser Um fornicador Você não pode ser Um adúltero Você não pode ser Um lésbico Você não pode ser Um homossexual Você não pode ser Um transgênero Não me diga Que você não pode Parar com isso Você é cristão E Deus está dentro de você Você não é Prostituto Você é suposto A ser justo E santo Fala comigo Santificado Fala justo Santo Santificado Está dentro de você Isso Cara Tentação pode vir Mas não significa Que você tenha Se render a tentação Jesus foi tentado Mas ele não se rendeu A tentação Sim A sua carne Vai ser tentada Mas você não tem Que se render a carne Veja Quando a justiça A santificação E a santidade Estão na sua vida Você é poderoso Porque satanás Não tem nada em você Satanás Quer contaminar você E fazer você Andar dos dois lados Da rua Comprometendo A sua fé Não faça isso Uma mulher Tentou falar comigo Uma vez Uma vez No meus quarenta e poucos anos De início Ela veio tentar Falar comigo Ela foi me procurar Para uma pessoa querida Mas ela ficou perdida Em algum momento Ela falou Não consigo dormir Porque eu estou pensando Sobre você Eu falei Não querida Você é minha filha E eu gritei E chamei minha secretária Trinta e poucos anos atrás Quarenta anos atrás Querida Mas ela Ficou empolgada Com a minha pregação Eu poderia ter Prostituído ela Vamos dizer Mas eu não sou Um prostituto Eu vou pregar Aqui em cima Você quer que eu pregue Nós precisamos De santidade De justiça Nós precisamos De santificação Nós precisamos De alguém que fale Não Eu não vou Nessa rota Eu vou pregar Aqui em cima É uma igreja santa Aqui Eu vou dizer Para as mulheres Se alguém te aproximar Aqui Algo para as mulheres Vem falar comigo Eu sempre Quem está aqui Comigo aqui A gente não brinca A gente não faz Brincadeirinha com isso Se alguém se aproximar De você Vem falar comigo Aqui não tem prostituto Não Eu não consigo Eu trabalhei muito duro Durante todos esses anos Eu resisti Muitas coisas Deixei muitas coisas De lado Não Nenhuma mulher Aqui Que vai sentar Aqui Vai dizer Que eu Mexi com ela Ninguém vai dizer isso Eu vou chamar De mentirosa Bem no rosto Assim Bem na face Você não tem que se preocupar Com esposa Perto de mim Eu tenho minha esposa Toda mulher aqui Ou você é minha mãe Ou você é minha filha Ou você é minha irmã Ou você é minha filha Você não pode ser nada Além disso Agora eu quero dar um pulo aqui Eu estou com o meu pulo aqui vindo Tem algo sobre ser santo Tem algo sobre ser santificado Sim Tem algo sobre ser você justo Tem algo sobre você viver corretamente Existe algo sobre isso Tem algo sobre ser limpo Glória a Deus Eu vou te falar Todo mundo que trabalha comigo no ministério Tem que ser correto Você se rende aqui hoje Aqui ministério de socorros Eu estou aqui Eu estou sempre olhando Tem que estar todo mundo correto Todos os meus intercessores Todo mundo ao meu redor Louvor Todo mundo Senta aí E anota algumas coisas Nesses últimos sete minutos Eu estou querendo ver uma igreja Jesus quer uma igreja Sem manchas Sem máculas E sem ruga Fala comigo aqui Alguém aqui não sabe Terminar essa frase Eu estou vindo buscar uma igreja Sem máculas E sem ruga Fala comigo menina Sem máculas Sem manchas E sem ruga Uma igreja santa Eu quero que o homem possa sentar aqui A esposa dele vá ao banheiro E fique tranquilo Que nada vai acontecer De ruim Fala comigo aqui Rapazes Vocês tem que me apoiar Eu tenho homens santos Aqui na igreja Vocês tem que me apoiar Aqui Parece que está sentado aí Eu não estou falando nada Sim Porque eu estou pedindo Para Deus expor tudo Se você tem algo Que tem acontecendo Na sua vida Você vai sair correndo Porque Deus está a ponto De expor todo mundo Aqui nessa igreja No nome de Jesus Para que a gente possa ter Uma igreja santa Uma igreja santa É melhor concluir logo agora Glória a Deus Glória a Deus Anota isso aí rapidamente Senta aí e anota rapidamente A unção dentro E a unção sobre É uma energia divina É uma energia divina É uma ministração sobrenatural É um endossamento celestial Carregado com poder Afundando na presença dele Milagres explosivos Expressando a natureza de Deus Em demonstração A unção não é Um sentimento Ela é uma força Abre Isaías 10, 47 Rapidamente 27 A unção não é Um sentimento É uma força É melhor falar isso de novo A unção não é Uma emoção Ela é uma força Abra Isaías 10, 27 Rapidamente Eu já estou concluindo Isaías 10, 27 Aqui está Isso já aconteceu Eu disse Isso já aconteceu Veja Isso é Um versículo profético Mas isso já está cumprido E acontecerá E acontecerá Naquele dia E nós estamos Naquele dia Que o seu fardo Será retirado Dos seus ombros E o jugo De seu pescoço E o jugo Será destruído Por causa Por causa da unção Aleluia O viver O viver da vida Não é possível Sem a unção Atos 10, 38 Novamente Como Deus Ungiu Jesus de Zanzaré Com o Espírito Santo E poder Que foi por toda a parte Fazendo o bem E curando todos Os que estavam Opressos Pelo diabo Agora Eu tenho Uma palavra Para você Tchau Opressão Porque eu estou Vestindo Uma unção Massiva Agora ouça Com bastante atenção Eu quero que você Pegue isso Pessoalmente Esses dois versículos Eu vou concluir A minha vida É uma missão Divina Diga comigo A minha vida É uma missão Divina Fale novamente A minha vida É uma missão Divina E eu quero Que você ouça Eu quero Que o diabo Ouça isso E eu quero Que Jesus Ouça você Falando isso A minha vida É uma missão Divina Fala A minha vida É uma missão Divina Ela requer Que eu receba Uma capacitação Divina Para cumpri-la Você vê Por que Por causa Dessa missão Divina Eu preciso Ter Um empoderamento Divino Para poder Cumprir Para poder Acontecer Na minha vida Para eu poder Viver essa vida Eu não tenho Uma vida regular Eu sou um cristão Você me ouve Então eu tenho Poder divino Para impulsionar Essa vida divina Eu não posso Viver essa vida Normalmente Porque satanás É o deus Desse mundo Mas eu tenho O deus Dentro de mim Que é o deus dele Por que Por que Que vocês Não querem Deixar Eu pregar Aqui Por que Que vocês Estão Preocupados Com o tempo Eu já Estou A ponto De tomar Mais outro Copo De vinho Aqui Não estou Preocupado Com o tempo Eu estou Bêbada Estou bebendo Estou bebendo Pessoas Bêbadas Não respeitam Ninguém Elas fazem O que Querem Fazer Eu sei Que vocês Nunca ficaram Bêbados Antes Mas Quando vocês Ficam Altos Você não Quer se Importar Com o Ninguém Fala Você faz O que Você quer Fazer Fica o Tempo Que você Quer Ficar Fala O que Você Quer Falar Por que A gente Não pode Fazer Isso No mundo Do Espírito Nós estamos Lidando A gente Fazer Isso No mundo Vocês Sabem Como a gente Agia No mundo A gente Agia Como fazia O que Queria Fazer Falava O que Queria Fazer Por que A gente Não pode Fazer Isso Na igreja Quando a glória Vem Por que A gente Não pode Deixar Deus Fazer A vontade Dele Aqui Eu não Vou Colocar Deus No meu Relógio Eu ouvi Isso No espírito Você Vai Perder Substância Divina Se Tomar Caminho Da sua Casa Veja Nós O espírito Acabou Se tivéssemos Imbora Teríamos Perdido Isso A substância Divina Está Caminho Da sua Casa Para lidar Com qualquer Coisa Que Precisa Ser Lidada Para Promover Você Para Te Colocar Numa Posição Que Não Pode Ser Negada Todos Os Substitutos Precisarão Sair Da sua Vida Coisas Que Estão Fingindo Que Você É Abençoado A benção Real Está A ponto De Fluir Meu Deus 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 Você Você Vai Vai Entrar Em Lugares Que Você Nunca Esteve Antes Você Vai Ver Coisas Que Você Nunca Viu Antes Você Vai Ouvir Coisas Que Você Nunca Ouviu Antes Você Vai Ter Coisas Que Você Nunca Teve Antes O O Tempo Chegou Para Igreja Se Levantar É O Tempo Para O Corpo De Cristo Se Levantar E Dar Glória Para Deus Dar Glória Para Um Deus Bom Ele Me Trouxe De Um Caminho Muito Distante Você Não Sabe Quão Longe Ele Me Trouxe Ele Me Limpou Me Encheu Com Poder Dele Me Encheu Com A Glória Dele Me Colocou Novos Passos Nos Meus Pés Eu Tenho Algo Para Gritar Aqui Eu Tenho Algo Para Dançar Sobre Eu Quero Falar Para Alguém Quão Bom Meu Deus É Quão Bom Meu Deus É Que Eu Sirvo Ele Eu Quero Servir Ele Todos Os dias Da Minha Vida Alguém Tem Que Louvar Ele Ele Tem Sido Bom Para Você Ele Não Trouxe Libertação Para Você Grita Grita E dê Glória Para Ele Dê Glória Para Ele Ele Tem Sido Um Deus Bom Para Você Meu Deus Meu Deus Ô Meu Deus Online Dei o convite Convide as pessoas online Deixa eu te falar Para anotar essas três coisas Sobre essa unção massiva Eu estou falando com você agora Essas três palavras Justiça Santidade Santificação E santidade Essa unção massiva Produzirá essas coisas Na sua vida E quando essas coisas Forem produzidas Não tem limites Você Vê o que eu estou falando Você não pode fazer isso Por você mesmo Eu não posso fazer isso Na minha força Eu não posso fazer isso Por você A justiça Você já é a justiça De Deus Certo? Porque você aceitou Jesus Cristo Certo? Santidade É Deus falando Seja santo Porque eu sou santo E depois a santificação Você tem 1ª Tessalonicenses Leia 5, 23 e 24 1ª Tessalonicenses 4, 23 e 24 A santificação significa Que eu sou separado Para somente Deus me usar Veja Então Eu vou ensinar mais Sobre essa unção massiva Mas eu quero que você veja Essas anotações Veja Assista de novo isso A minha esposa e eu A gente Durante a 4 noites 4 noites Que eu fiz a conferência Sobre saúde Nós sentamos E revemos Tudo E a gente Revemos as anotações Eu sei que alguns de vocês Não estavam aqui Mas coisas Foram muito boas Muitas coisas boas Foram faladas Sobre saúde Que vocês precisam ouvir Vai lá e assista Lá no YouTube A gente tem A conferência toda publicada No Leroy Thompson Também tem em inglês No original No YouTube No YouTube Em português tem Isso vai estender a sua vida Coisas que você ouviu Que você Coisas que você tem feito Que está machucando o seu corpo Que você pode tirar Pode mudar isso Eu sou só um pastor Aqui eu sou Eu estou cuidando das ovelhas E eu não sou Eu não vou Não quero que vocês fiquem com raiva Eu não quero dizer Para você o que fazer Eu estou ensinando a verdade E aí vocês poderem pegar E fazer o que vocês quiserem fazer E andar nisso Ouça de novo Tem informações lá Que te manterão Vão te impedir de sofrer Vão te impedir de morrer cedo E etc Então você precisa ouvir de novo Ouça essa conferência Porque vai mudar a sua vida Ok? Eu estou cuidando de vocês O tempo todo Veja Essa é a minha vida É para isso que eu vivo Eu cuido da minha família E Mas O ministério É pelo ministério que eu vivo Então eu peço para Deus Para estender a sua vida Para que eu possa Eu pedi para Deus estender a minha vida Para eu continuar servindo vocês Ok? Então Então você Eu sempre oro por vocês Eu quero ver vocês bem sucedidos Amém? Eu quero ver vocês bem sucedidos Às vezes coisas surgem Mas a gente tem que lidar com essas coisas Mas eu quero que vocês todos tenham o melhor Acabei Eu quero ver vocês bem sucedidos Ok?